Mãe, não vou falar mãe, genitora e madrasta foram presas. Elas são suspeitas de tentar matar uma criança. Fred Silveira volta à tela do Cidade Alerta. Fred, nesse caso eu te confesso que quando eu vi, meu estômago revirou. Eu não dou conta disso não, não dou conta mesmo. Então eu peço que você nos dê essa notícia aí, porque a nossa função e nossa missão aqui é trazer a informação, seja ela qual for. Exatamente, Branquinho, inicialmente, nesse caso que aconteceu em Morrinhos, a mãe da menina de apenas 4 anos teria dito para a polícia que a companheira dela, no caso a madrasta da menina, estava machucando a menina, espancando a menina. Sem acreditar nessa versão e buscando mais informações, a polícia acabou descobrindo que, na verdade, a mãe também participava dessas agressões. A madrasta, inclusive, foi presa em flagrante pela PRF em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, já na BR-153, fugindo da cidade, segundo os policiais. Foi aí que se descobriu que, na verdade, as duas participavam dessas agressões. A criança, de apenas 4 anos de idade, foi bastante machucada, encaminhada para um hospital da cidade e, devido aos ferimentos, ela foi encaminhada para um hospital aqui de Goiânia, em estado grave. A polícia acredita que essas agressões já vinham acontecendo há muito tempo. Inclusive, nós vamos acompanhar agora o que diz o delegado que está à frente dessas investigações. Conforme relatos de vizinhos e pessoas que conviviam com as duas, nos relataram que as agressões eram praticadas tanto pela mãe quanto pela companheira da mãe da criança. Diante dos fatos apresentados até o momento, tanto a mãe quanto a companheira foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. Ambas serão encaminhadas à unidade de prisão de Morrinhos e as investigações irão continuar para que se busque maiores evidências de como ocorriam essas agressões e há quanto tempo essas agressões já vinham ocorrendo. Muito obrigado, Fred. Nós nublamos aí a imagem porque é muito pesado e que essas duas paguem, mas paguem de verdade pelo mal que elas fizeram. Valeu, Fred. Obrigado, Fred. Obrigado, Fred.